O projeto Alice é um projeto guiado e orientado pelas epistemologias do Sul. As epistemologias do Sul são um procedimento, uma ideia de valorizar, de dar visibilidade, de dar validade aos conhecimentos que nascem nas lutas sociais. Conhecimentos protagonizados por aqueles que são vítimas de opressão, de exclusão, de discriminação. E a esse grande conjunto, que é cada vez maior no mundo de hoje, nós chamamos o Sul Global. Mas obviamente que as epistemologias do Sul procuram também um diálogo com todo o conhecimento científico que foi produzido, não o deitam fora de maneira nenhuma, mas sabem as suas limitações. E os investigadores que participam neste projeto sabem que o objetivo é sermos ignorantes e esclarecidos. É termos a consciência dos limites do nosso conhecimento. E essa consciência leva-nos a orientarmos-nos para conhecer, valorizar outros conhecimentos que, afinal, são a perspectiva dominante para nós. São a perspectiva daqueles que mais têm sofrido como uma sociedade colonialista, capitalista e patriarcal e que lutam pela sua emancipação, pela sua libertação. E o nosso conhecimento como um conhecimento crítico, que é o conhecimento das epistemologias do Sul, procura dar-lhes visibilidade, procura fortalecer a luta destes povos. E, portanto, estes povos, muitos deles, nem tiveram contacto com a ciência moderna, que, aliás, é muito eurocêntrica e norte-cêntrica, obviamente, e as suas vidas são conduzidas por outros tipos de conhecimento. E muitos destes conhecimentos não são escritos sequer. Não são, não pertencem à nossa cultura científica, logocêntrica, escrita, do Ocidente e do Norte Global. São outras culturas, muitas vezes orais, onde, por exemplo, a oralidade domina muito. E, portanto, as epistemologias do Sul e este projeto ali se têm que valorizar a tudo aquilo que sai também fora dos cánones da escrita. E aí estão, por exemplo, as oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, uma metodologia que estamos a aplicar intensamente neste projeto e, por outro lado, as conversas do mundo. Nestas conversas é um projeto que está em curso e que tenho ainda outras pessoas, líderes de movimentos, políticos, intelectuais de diferentes partes do mundo a entrevistar. Alguns deles distinguiram-se pela escrita, mas outros pela política, outros pelo seu protagonismo nos movimentos sociais. E, portanto, a maneira de falar, a maneira de transmitir conhecimento oralmente é totalmente distinta. Não estamos à procura daquele rigor da escrita, mas estamos à procura da vivacidade, do diálogo, da capacidade de nós criarmos conhecimento enquanto nos expressamos. Que é assim que as culturas em gerais, em geral a cultura dos cidadãos, dos movimentos, a cultura daqueles que não têm como tarefa principal e serem cientistas, orientam as suas vidas e falam entre si. Este é um grande desafio, é sempre uma grande exigência. Sentimos muitas vezes que temos que submeter-nos a uma autocrítica muito forte no sentido de auto-refletirmos sobre o nosso trabalho, mas o que estamos a conseguir é fundamentalmente o objetivo principal deste projeto, que são as aprendizagens globais a partir da experiência do sul global. Não estamos de modo nenhum a dizer que o norte global não tem também algo a ensinar ou algo a poder contribuir para este novo tipo de conhecimento e, no fundo, de política libertadora pela qual lutamos. O que estamos a dizer é que esse norte global, que durante muito tempo, na sua vertente dominante, até hoje, continua a ser colonialista, capitalista e patriarcal, e, portanto, excludente, discriminatório, ele tem que realmente ser submetido, aquilo que nós chamamos de uma hermenêutica de suspeita, tem que ser submetido a esta exigência de entrar em diálogo, em diálogo que tem que ser horizontal, com outros conhecimentos que partem das lutas sociais, às quais nós chamamos, em geral, o sul global, que não é um sul geográfico, porque, obviamente, existe um sul também no norte. É isso que nós estamos a procurar fazer, e as conversas do mundo, como a Unicidade Popular, dos Movimentos Sociais e outras metodologias participativas, o que estão a fazer é, efetivamente, diferentes perspetivas, tentarmos dar corpo a este conhecimento que pretendemos que seja novo, porque é um conhecimento enraizado nas práticas sociais e que procura não as perder de vista no modo como ele se perfila no mundo de hoje. É esse o objetivo do Projeto Alice. É esse o objetivo do Projeto Alice. É esse o objetivo do Projeto Alice. O que é isso? 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 Yes, a third level of what we call disciplines and we have in mind the European model the Western model and it is possible from that model to raise the question of how something else might be functioning out there and that comes in what we can say is a philosophical level thanks to which we can oppose a semiological approach to a hermeneutical one. With Paul Ricoeur we have created an hypothesis that can be in principle transplanted and used in any culture. That's a way of creating a transcultural project and speaking together the same language and trying to re-create yes, the tension suggested by Levi-Strauss for example the tension between a science of the concrete and a science of the abstract. But you see let's pursue that because I think that's very interesting you know, they conceived of the science of the concrete and you know Levi-Strauss of the abstract try to look at that from other perspective a different perspective how can we conceive of the Western science as abstract of the science of abstract where in fact it was the most intrusive forms of science in the lives of people in the lives of nature in the life of natives in the lives of people in the name of science we destroyed populations committed genocides within the Holocaust as you are very much aware and you criticized that so it was very concrete the problem is that for Levi-Strauss is abstract whatever is rendered conceptually in a sense something that is independent of the context in which it is developed. Yes, what he is saying is just marvelous you are proving a right and understanding that can be served can be defined simply Descartes says our predicament is that we have been children we have been trained we have been conditioned and we have been given a method by which we can try to understand who we are but also how other people are Now, philosophy as a discipline we must remember is a construct it's a pure construct and because it is a construct we have to contest I want to go back to your word again you used the word universal philosophy This It's not my term but the term is just Yes, I get it but you see this idea that philosophy is universal is a subtle almost inadvertent admission that those who have power have the power to create oneness out of pluriversality So that already is a point of contestation for me by virtue of what power do they really can say philosophy is universal philosophy given the fact that it arises from the living conditions of human experience Absolutely That is where it arises It arises from the living conditions of human experience Surely when I live in Ghana my experience is not absolutely the same as the experience of someone living in Uganda or in South Africa by virtue of this experiential diversity different questions will arise and also different answers and so if we want to fit this into the concept of philosophy as a discipline especially as a discipline constructed unilaterally in the name of universality That is really the critical point And that's why you have to objectivize it because the discipline is constrained is constraining and therefore in order to keep that term we have to objectivize African European Asian Latin America that's the only way to work within this idea which I absolutely agree with you that is the discipline in itself by arrogating itself to be that particular kind of way of knowledge being the philosophy and the discipline of philosophy because for me in fact philosophy or knowledge in general is a reflection on the ways in which we can experience the world as our own Exactly And very often these philosophies there were alien philosophies so to say as disciplines we are talking about disciplines that were transposed through colonialism to the rest of the world they don't allow the people to experience their own world as their own That's it The first line You know history as I said is problematic for example you have a very strange concept called prehistory of course of course that is a nice way of saying the period about which we know nothing and of course you can call it in other words now after history becomes a discipline That's right we can talk sense as if there was no sense before Okay Now having said that I want to say that one of the lines that we must recognize is that for example the Sahara desert is surely not the birthmark of Africa like the navel of a baby the Sahara desert grew in time before it expanded we must recognize that the peoples of Africa were interacting as one Quer dizer que a democracia representativa não faz parte da democracia de alta intensidade? Ela faz parte da alta intensidade porque ela é a origem delegada ela se origina dessa delegação Mas a história mostra e como a história recente e o que se está a passar no Brasil que essa democracia foi totalmente cooptada enfim pelos próprios partidos pelas oligarquias pelas grandes empresas que financiam as campanhas etc Porque não se criaram instituições que façam essa conexão e os partidos políticos tradicionais dentre eles o meu esteve muito muito pouco preocupados em criar essas instituições essas instituições são instituições novas são instituições que têm que ser originadas de um novo imaginário popular tem que ser instituições que organizem essa zona intermediária entre o Estado e a sociedade para fazer com que as pessoas entrem entrem nessa zona nova e se reportem o Estado de maneira diferenciada nenhum partido político a não ser com experiências locais que o meu partido teve sucesso inclusive iniciou processo como esse os partidos hoje estão numa crise tão profunda como as instituições democráticas tradicionais e se eles não se renovarem pesadamente eles vão à falência portanto nós estamos aqui num impasse quer dizer os partidos que geram e que controlam e que de alguma maneira são a alma da democracia representativa estão numa crise profunda e só uma profunda revisão os pode salvar e não somos assim tão otimistas acerca da possibilidade disso ocorrer a democracia participativa também mostra uma certa exaustão é preciso agora ver como é que ela se renova e a democracia direta pode ser muito boa para escutar as opiniões para canalizar a energia da rebeldia dos cidadãos mas para a formulação política eventualmente é muito mais difícil de realizar portanto a democracia está a entrar num beco sem saída isto podia ser o caldo de cultura para respostas autoritárias portanto eu acho que nós temos que caminhar com muita circunspecção com muita análise sofisticada para ver onde é que podemos intervir se calhar a todos os níveis da democracia representativa direta e participativa é assim como tenho orientado um pouco sem descredibilizar nenhuma delas e procurando que os avanços em cada uma delas se repercutam nas outras a democracia só pode avançar como que vem de fora para dentro o que retoma exatamente aquela visão que eu coloquei na nossa conversa anterior que tudo de bom que acontece no estado vem de fora para dentro e que onde assim o político ou o grupo político ou o programa que responde só pode se alimentar e só pode ter efetividade se ele é impulsionado de fora porque de dentro ele é desmontado de dentro ele é burocratizado de dentro ele é sacrificado de dentro ele é mediado por infinitas burocracias que não permitem que ele se realiza então sim então sim a resposta é positiva a democracia só pode avançar se os governos tiverem a capacidade de colocar escutas e capacidade de interferência que veio das ruas sobre os governos portanto um político satisfeito é um político liquidado nunca pode estar satisfeito um político satisfeito a mulher moçambicana tem muitas discriminações muitas formas de exploração e de humilhação as quais não está ainda equipada suficientemente equipada para existir apesar de termos um for mulher organizações que lutam e boas organizações que lutam pela emancipação da mulher a própria liga tem estado muito envolvida nisso porque é que as mulheres são tão vítimas nesta sociedade ainda uma das respostas são várias uma das respostas é aquela que eu disse escreveu muito bem isso tem que estar bem sublinhado para qualquer pessoa o discurso dos direitos humanos não é a prática dos direitos humanos o discurso dos direitos humanos não são os sujeitos dos direitos humanos o discurso da emancipação da mulher não são os sujeitos da emancipação da mulher incluindo elas próprias é muito difícil perceber porque é que as mulheres elas próprias não se unem numa causa e dizem esta é a causa de todas as mulheres ainda não sentiram a dor da violência doméstica minha não é a mesma encarada pela treza não eu violentada isso é comigo inclusive a primeira pergunta que te perguntam se uma mulher é violentada é é preciso saber porque que lhe bateram se lhe bateram o que é uma causa não há causa para bater uma pessoa é o tal discurso porque que a polícia bateu um cidadão um ladrão é porque ele é a polícia tem que bater mas a ideia para quem conhece é que a polícia não tem o direito nem o dever de bater alguém se tu chegas branco que és nunca passaste por Moçambique e tu te diriges a polícia para dizer uma coisa estás a pedir para ele te extorquir ele não te vai mostrar o caminho vai querer saber que proveito é que pode tirar de ti se estiveres a conduzir então tu te entregaste a boca do lobo o último relatório da ministria internacional que fez com a liga o título a polícia moçambicana tem licença para matar e é verdade que tem licença mas essa licença não está escrita os generais dizem de caras limpa mas é o topo da polícia é o topo da polícia o baixo da polícia não há problemas são polícias humildes sofrem como sofre um cidadão e às vezes entram nesta coisa de corrupção porque enfim não têm as condições um polícia que nem sequer sapato tem alguém me perguntava mas tu estás arrependida de ter trabalhado para termos a independência eu disse não estou nem tão pouco arrependida estou arrependida de ter confiado pessoas que eu não devia ter confiado de pensar em uma parte do meu trabalho eu digo há diferentes formas em que você cria discriminação e uma é a monocultura de classificação pessoas que classificam as inferiores e eu falo com as mulheres com os homens com os homens com os homens descendentes indígenas pessoas e assim mas eu nunca tocou a questão da criação e muitas pessoas às vezes em todo mundo dizem olha india é becoming emergente poder e assim e eles têm esse criação em que a base para a discriminação é uma dualidade que é muito incomum que é a dualidade entre puridade e poluição puridade e poluição como podemos imaginar que há uma clasificação em uma sociedade baseada na puridade e poluição e então derivando em todos tipos de rituais e assim você escreveu extensivamente sobre a criação antes você diz claro o que temos que dizer é muito importante sua análise sobre a criação em relação em india pode dizer uma palavra para as pessoas que não conhecem sobre a criação o que são as criação olha eu acho que é que é uma pergunta que é 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 Eu não entendo o que é, mas o que é, eu seguido em practice, observando e fazendo o trabalho em um nível e em pensamento, e me parece que os indianos, talvez todos os indianos, são, eu me instintamente, se você quiser, ou seja, parto de uma habita, querendo, 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 querendo a comunidade, e, wherever they go, they find out some fragments, to hang on, to make a community, or some kind of a kinship, secondary community, secondary kinship, grouping, and, and, and they are comfortable, only when they belong to a primary group, it may be true of all, but I cannot claim that, but, so primary grouping, gives security, emotional, another, not die-hard individuality, I think die-hard individuality, it's still, South Asians are scared of it, they want, they want, emotional bonding, of different kind, not just male, female, two individuals, kind of thing, and they now recreate, in a secondary way, in the workplace, a substitute of kinship and all that, so this is given, so it's a country, historically, of communities, and community formations, we have talked about it in this conversation. When we come to the post-colonial studies, the reaction is totally hostile to the idea of mestizaje, I want you to tell me, well, because now you talk about this mestizaje non-colonial, this other mestizaje, what is the characteristic of this other mestizaje, which you fight so much? Of course, what happens is that the mestizaje auspiciado by the state is a mestizaje based on the olvido, it is that you have to forget your roots to believe that you are a new being, a new product hybridized, that's why the notion of hybridized, I combat it a lot, even from the indigenous view, the hybridized is the mule, it is sterile, it has no descends, so this is a sterility conceptual also could also be associated with the mestizaje. But the mestizaje also is hybrid? No, but it is not hybrid, it is a being where there are juxtapuestas identities antagonistic identities that do not ever find together. That is the potential of the mestizaje that can be colonized and can also participate in these anti-colonial fights because, understood from a certain cultural angle, we are all mestizaje, we are all mixed. The problem is how you live with that mezcla. If you live with the mezcla like the separation of contradictions and reach finally to a quietude based on the olvido, you are making the idea of the mestizaje a instrument of domination, of aquietment, of apaciguement. If, in turn, you see the mestizaje as a conflict conflictive and conflictors of the structures generated, and you make the past a huge reservoir of valuable experiences both from the Indian side as from the other side, you can make the mestizaje concrete, active, 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 with a vocation of emancipation. What would you say? Well, to all those who are sitting on the streets, indignant, fighting for all kinds of claims, I would say that we are here, we are together. But to all those who are part of the pain and the oppression, I would say that we are here. We are here to resist. But I would also say that they go down on their pedestal, that the anthropocentric sovereignty has done so much damage, that there is so much death, so much pain, due to an insensible device, which is the device to make the money more money from expriming the blood and the blood of people. and that the overconsume does not make us more happy or better. And that it is a shame that a human being, that a human being so gifted, with so many benefits, with so many talents, with so many intelligence, is a shame that their issues of discussion are the quality of the corbats. It is a waste of so terrible talent, that it cannot last. in order for that. We'll talk about that later. And again, thank you for that! Legenda Adriana Zanotto